Olá pessoal do nosso canal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho trazer a história de mais uma santa. Antes de dizer qual vai ser a santa, eu quero convidar a você que está assistindo a este vídeo para compartilhar, para curtir e seguir nosso canal. Isso nos ajuda muito na divulgação. Pois bem, vamos para a história de hoje. A história de hoje vai contar de uma santa que está sentada esperando a ressurreição dos mortos. É datado do século XV. O corpo incorrupto de Santa Catarina de Vigli intriga os peregrinos que a visitam em Bolonha. Estar sentada em uma cadeira como que é a espera da ressurreição dos mortos. Catarina nasceu na festa da anunciação da bem-aventurada Virgem Maria, no ano de 1413. Filha de João de Vigli, era membro da nobreza e ainda jovem, foi enviada à corte do marquês de este. Seu parente, para ser educada, encerrara com a filha dele, Margarete, em todo o necessário à cultura de mulheres jovens de posição. Catarina era muito admirada por sua beleza, inteligência e pureza de alma, mas veio a perder interesse pelo esplendor da corte. Renunciou aos pretendentes e com apenas 17 anos, uniu-se aos terciários franciscanos de Ferrara, os quais adotariam mais tarde a regra de Santa Clara. A princípio, assumiu os encargos da cozinha e depois se tornou mestre das noviças. Foi nessa época que Catarina escreveu As Sete Armas Espirituais, um importante tratado que reflete a profundidade mística de sua vida espiritual. Entre as suas obras, contam-se muitos sermões, devoções e versos. Seus trabalhos artísticos incluem uma série de miniaturas e pinturas, na qual se destaca um breviário ilustrado. Catarina foi agraciada com diversas visões extraordinárias. Ela mesma declara ter sido visitada por Nossa Senhora numa noite de Natal, que lhe pôs nos braços o menino Jesus, recém-nascido. Noutra ocasião, teve a graça de ouvir o coro dos anjos a cantar durante a consagração na mesa. E, a partir daquele momento, nunca mais se viu tentada a cochilar durante os exercícios religiosos. Passados 24 anos, no convento de Ferrara, foi enviado de volta à cidade natal, Bolonha, com outras 15 irmãs, a fim de estabelecer um convento, onde ela serviria de abadesa pelo resto da vida. A santa morreu no dia 9 de março de 1463, gerando grande comoção na comunidade, a qual amorosamente serviu por muitos anos. Johann Joseph von Gurris, grande filósofo e escritor católico alemão, assim descreve certos episódios milagrosos da vida da santa. Ele diz assim, Quando ela morreu, e o túmulo foi aberto, as irmãs carregaram-lhe o corpo para ser sepultado sem caixão. Assim que o corpo desceu à sepultura, uma fragrância incrivelmente doce emanou do seu corpo, enchendo todo o cemitério e regiões próximas, vários dias depois. Quando as irmãs foram visitar o túmulo, a fragrância ainda estava lá. Não havia árvores, flores nem ervas no túmulo ou ao redor, o que tornava claro que o cheiro vinha do túmulo. Dezoito dias depois do enterro, milagres começaram a acontecer no local. Pessoas com doenças incuráveis foram curadas. As irmãs, de repente, sentiram-se culpadas de terem enterrado o corpo sem caixão, porque, como resultado, a quantidade de terra deveria ter lhe danificado o rosto. Elas pensaram que o corpo deveria ser exumado e posto num caixão. As irmãs foram aconselhar-se com o confessor do convento, que ficou bastante surpreso ao saber que, após dezoito dias, o corpo ainda não começara a decompor-se. Quando as irmãs lhe disseram que a fragrância ainda emanava do túmulo, ele consentiu em exumá-lo. A face dela estava apenas levemente distorcida, devido à pressão da terra. O corpo permaneceu branco e perfumado, sem qualquer sinal de decomposição. O perfume tornou-se ainda mais doce, invadindo a igreja e a vizinhança. Depois de ter examinado por doutores e autoridades eclesiásticas, o corpo foi guardado numa cripta, sobre o altar, onde permaneceu por vários meses. Quando o exumaram de novo, puseram-no sobre uma maca de madeira, e o levaram à cela em que a santa viveira. Quando os fiéis pediram para ouvir os restos sagrados, quatro irmãs tinham de carregar a maca até a cela do couro, onde o corpo era acomodado junto à estreita janela, através da qual as irmãs recebiam a santa comunhão. As passagens e escadas apertadas tornavam penoso todo aquele trabalho. Urgia, pois, fazer mudanças. Construiu-se então uma urna especial, na qual puseram a santa sentada numa cadeira. A urna manteve-se no couro, voltada para a janela aberta, de quando em quando, a pedido dos fiéis, o corpo, em posição elevada, podia ser visto mais facilmente por uma janela entre a capela e o couro. Essa disposição foi escolhida doze anos depois da morte da santa. Santa Catarina apareceu em visão a uma das irmãs, Leonora Poggi, no final de 1500, e pediu-lhe que transladassem seu corpo a uma capela especial, especificando ela mesmo o lugar e a disposição. Santa Catarina também solicitou que o corpo permanecesse sentado. Providenciaram a capela imediatamente e a santa retirada do relicário de madeira. Foi custodiada num lugar de fácil acesso aos peregrinos, muitos dos quais beijavam os pés da relíquia com reverência e devoção. No início de 1688, uma capela adjacente, a essa maior e mais bonita, foi construída e decorada com afrescos de Franciscine, Afner e Quaini. Em 11 de agosto de 1688, a relíquia foi levada solenemente para esta capela, onde se mantém até hoje. Por mais de quatro séculos e meio, a relíquia permaneceu sem cobertura de proteção. Agora, porém, ela é cercada por uma urna de vidro, construída em 1953, durante a Segunda Guerra Mundial. As mãos e os pés danificaram-se um pouco, por isso, foram cobertos com uma leve camada de cera. O rosto e o corpo ainda estão normais, mas a cor da carne é preta, efeito da queima tanto do óleo das lâmpadas usado na capela ao longo dos séculos, como das muitas velas que os devotos queimavam perto da relíquia, ainda desprotegida. A cerimônia de canonização da Santa Catarina de Bolonha foi conduzida pelo Papa Cremente XI, aos 22 de maio de 1712, o qual a declarou padroeiro dos artistas. Muito bem, meus irmãos e irmãs, espero que gostem deste vídeo. Foi tirado do site do Padre Paulo Ricardo, ao qual nos traz no artigo a história dessa santa, que ficou desde a sua infância até a hora da sua morte, esperando a vinda do reino de Deus. Rezemos, pedindo a intercessão dessa grandiosa santa que nos ensinou o caminho da perfeição, o caminho da espera de nosso Senhor Jesus até que ele volte. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Apocalipse, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Imaculada sempre, Virgem Maria.